Cicata. Música Vamos lá, viramos já de Zabiel, hein? Que que é lá dos lados? 152, mano E puxado, hein, mano Tem feito uma reação meio abaixo Meia alta, amigo O outro passou na frente Eu nem vi o que é o outro, mano Passou só uma bilhão Isso é seguro Obrigado ьте-me Um 6.319 a 250 km A gente só vai pedir a gentileza para que os pilotos fiquem do lado dos seus carros ou o representante da equipe com gentileza, ele é fundamental. A gente só vai pedir a gentileza para que os pilotos fiquem do lado dos seus carros. E aí, vice-campeão brasileiro. Não, 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 não. Não, 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 não. CIDADE NO BRASIL Bom César, a questão da esquerda é no final de 28. 3, 6388. A esquerda vem de 6, 692 a 200 km. E... 3, 692 a 200 km. Tchau, tchau. 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 Música E na semana inteira a experiência que está em uma organização de carona com a mulher do Rio de Janeiro, que não é retombossa, com autônomo A galera que eu queria te trazer essa possibilidade, essa experiência pra você aqui Em direção da esquerda, carro do N27, é o Gabriel Sicariotti, na direita, o N19, é o Roberto de Rio de Janeiro E aí o Gabriel Sicariotti balançou de um lado para o outro E aí o saquete, talvez o saquete mais rápido, 6, 600 e... E aí 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 referência a ser partido 6146. As informações ainda da dianteira do Domitê segue a sua terceira tomada da citatória do Festival do Europa. E aí o João Thiago Campos vem na pista da esquerda, na pista da direita. E aí tem problemas ali na pista da direita. O que é 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 O estado do Faroná, que é o que faz isso A questão da situação do Rio de Janeiro Está puxando a direita do Rio de Janeiro 357, do Daniel Mievo Ele que vem da capital do estado do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande Aconteceu uma paixada pública No estado do Rio Grande do Sul, que é 153 ears O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?